Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje eu vim na Alto Oriente Nissan de Caruaru para mostrar a vocês em detalhes o novo Nissan Sentra 2025. Teve o seu visual atualizado, ficou mais completo e nesse vídeo vou mostrar tudo para vocês desse sedã médio aqui da Nissan. Então se você é novo por aqui já vai se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora lá conhecer o novo Nissan Sentra 2025. Essa versão pessoal é a Advance, a de entrada do novo Sentra. Começa mostrando o visual para vocês. A principal mudança no Sentra foi aqui na sua frente, ganhou aí novo visual frontal com essa grade agora toda em black piano com detalhe encromado nas laterais. Ficou bem mais bonito e encorpado seu visual. O para-choque também é novo, mas esportivo com detalhe preto na parte inferior e não tem mais farol de neblina que agora fica no farol principal. Essa versão traz agora sensor dianteiro de estacionamento e também alguns equipamentos ADAS como frenagem de emergência, entre outros. Os seus faróis continuam em LED, farol alto e baixo, mas o pisca é halógeno. Apenas essa parte continuou igual. O resto, farol alto e baixo, DRL, tudo em LED. Ficou bem bonita essa nova frente do Sentra, agora atualizado com a mesma identidade visual dos outros produtos da marca. Na lateral pessoal, essa versão continua com rodas no aro 17 polegadas, rodas, roda diamantada com fundo black e pneus 215-50 no aro 17. Retrovisor conta com pisca e na cor da carroceria, assim como suas maçanetas. Agora a base do vidro é cromada nessa versão aqui, a Advance. Aqui atrás, suspensão Multilink independente e também freio a disco nas quatro rodas. Acabamento Black Piano na coluna C, visual bem esportivo desse sedã médio da Nissan. As lanternas continuam halógena, não é LED, infelizmente, e tem o mesmo design de sempre. Lanterna invade o porta-malas, fica bem bonito aí e moderno. A sua traseira, novo logotipo da Nissan, local da placa. O para-choque agora ficou mais esportivo, com detalhe do difusor de ar nessa parte. Escapamento ali aparente, traz o sensor e a câmera de ré e refletor nas extremidades. O porta-malas tem abertura aqui. O porta-malas é bem grande, cabe bastante bagagem na parte interna. Tem iluminação superior amarela e ótimo acabamento, tudo forrado nas laterais e também aqui abaixo. Seu estepe é temporário e traz também suas ferramentas. Ótimo porta-malas aí do Nissan Sentra. As alças são pescoço de ganso, invadem um pouco o porta-malas, mas não prejudica o espaço. Aqui é tudo forrado, tem ótimo acabamento interno. O novo Sentra. Então esse pessoal é o visual externo, bora conhecer agora internamente. Já traz chave de presença. Interior nessa versão é todo preto. Bancos aí em couro preto, com detalhes aí nesse tom aqui mais cinza brilhante. Bem bonitos os bancos do novo Sentra. Tem seis airbags, airbag lateral de cortina e os frontais, banco elétrico para o motorista, com ajuste também de lombar, tapete Sentra. E internamente, esse é o seu cockpit, bem bonito e caprichado. Essa versão pessoal já traz a nova chave da Nissan. Tem telecomandos de abertura e trancamento do carro, porta-malas e aviso sonoro. Chave presencial bem bonita. Traz botão Start-Stop para ligar o carro nessa parte. Botão de partida. E esse é o seu cockpit, bem bonito e caprichado nessa versão aqui. Direção pessoal é elétrica, progressiva, revestida em couro. Tem comandos do computador de bordo, mídia e também passa músicas. Traz seu piloto automático. Infelizmente, não é ACC, tá? É um cruise control simples. Botão aqui de chamadas. Traz acabamento em cinza brilhante. Detalhe aqui que é achatado. Volante com ajuste de altura e também profundidade. Super completo. Traz também borboletas atrás do volante para troca de marchas manuais. Nessa versão não conta com sensor aí de chuva, infelizmente. Tem apenas o intermitente variável. Mas já tem aí o farol com sensor crepuscular. Nessa parte pessoal fica alguns comandos do modo eco do motor. Rescertar o trip, brilho do painel, abertura interna do porta-malas, ajuste de altura do faixa do farol e botão para ativar ou desativar o sensor de faixa. Na sua porta, retrovisores elétricos, mas sem rebatimento. Não tem rebatimento elétrico nessa versão. Travamento das portas e dos vidros. Os vidros elétricos são um toque apenas para o motorista. Os outros não têm a função automática. Uma pena. O acabamento é excelente. Todo macio na lateral. No apoio de braço também. E na parte superior do painel de porta, tudo macio. O acabamento é excelente nesse sedã. Aqui também é macio. Aqui já é plástico. Nessa outra parte também é macia. Traz a costura aparente dupla. E tudo macio. O acabamento é excelente nesse sedã médio. Vindo aqui, pessoal, para o painel de instrumentos. Traz marcador de RPM, nível de combustível, também temperatura do motor e velocímetros analógicos. Ao centro tem essa telinha aqui digital, TFT, com 7 polegadas e todas as informações do carro. Tem velocidade digital. Traz também média de velocidade. E é isso. Na lateral tem o consumo, combustível, tem também medição de pressão dos pneus, tempo de viagem, música de áudio, detalhe aqui do som e aqui configurações. Tem configuração do ESP, tem também outras configurações do modo eco, relógio, definições. E é isso. Tem todas as configurações do carro. É bem completinho aí esse painel digital do Nissan Sentra. Vindo para a central multimídia, pessoal. Ela tem 8 polegadas. Conta com aí conexão Bluetooth, USB e auxiliar, rádio AMFM, telefonia. Traz aí conexão Bluetooth e USB. Essa multimídia tem Android, auto e Apple CarPlay, mas apenas via cabo. Não é sem fio o espelhamento, infelizmente. É uma boa multimídia rápida, com várias configurações e menus. Traz também a câmera de ré. A câmera de ré tem boa resolução e linhas dinâmicas para ajudar a manobrar. Bem completa. É uma boa multimídia rápida e com várias funções. O bom dela é que tem botões físicos de volume e navegação e atalhos rápidos abaixo. Detalhe aqui do difusor de ar. Logo 3. Bem interessante. Avis do airbag. Pisca alerta. Traz ar-condicionado digital automático. Dual zone. São duas zonas de climatização. Bem completo. Porto-objetos nessa parte. Fica devendo carregador por indução. Não tem, infelizmente. Tomado USB-C e USB-A. Auxiliar. E também 12 volts. Completasso. Nessa parte fica seu câmbio CVT. É um câmbio automático CVT que simula 8 velocidades. Bem completo ele. Traz também borboletas no volante para troca de marchas manuais. Super completo. Botão de partida. Detalhe prata e black piano. Dois porta-copos. Um porta-objetos. Apoio de braço macio. Com porta-objetos bem fundo nessa parte. Agora o freio de mão pessoal. Continua no pé. Fica ali. Nessa parte daqui. Freio de pé de estacionamento. Uma pena. Poderia ser eletrônico bem mais prático. Porta-luvas. Despenca. Não desce suave. Mas tem bom espaço. O teto pessoal é cinza. Não é escurecido. Traz a alça de teto. Para sóis tem espelho. E também iluminação amarela. Luz de teto amarela. Poderia ser LED. Um porta-óculos. Retrovisor central dia e noite. Não é fotocromático. Uma pena. E para sóis também. Também com espelho e iluminação. E aqui outra alça de teto. Na linha 2025 pessoal. Essa versão do Sentra. Ganhou mais equipamentos de segurança. Já tinha seis airbags. E alerta de colisão. E agora contempla também. O assistente de faixa. Com aviso de saída de faixa. E correção. Traz também. Detector de ponto cego. De fadiga. Farol auto automático. E também. Detector de tráfego cruzado traseiro. Além disso. Tem também. A frenagem autônoma de emergência. Em caso de pré-colisão. Ficou muito segura. Essa versão do novo Sentra. Vindo aqui atrás pessoal. Tem ótimo espaço Sentra. Espaço para três pessoas aqui atrás. O apoio de cabeça é fixo. Tem três. E também simples. Três pontas para todo mundo. O banco é bipartido. 60-40. Tem isofix. E também apoio de braço central. Com porta-copos ao meio. Bem completo. O espaço é bem amplo. Dá para viajar muito confortável aqui atrás. Eu tenho 1,82m. Banco do motorista regulado para a minha altura. Ainda sobra três dedos para encostar no banco da frente. Tem bom espaço. E o espaço para a cabeça também é bom. Mesmo eu sendo alto. Não bato a cabeça no teto. Espaço excelente. Aqui atrás pessoal. Aqui atrás pessoal. Não tem revisteiro. Apenas alto-falante. São seis. Porta-garrafas. Apoio de braço macio nessa parte. Vidro elétrico. Maçaneta sem acabamento. No plástico. E acabamento todo em plástico na porta. Uma pena. Alça de teto aqui. Iluminação traseira amarela. Outra alça de teto. E aqui tem revisteiro para o passageiro. Ao meio tem tomado USB. E o túnel central é baixo. Ficou devendo saída de ar traseira. Infelizmente não tem esse item. E essa é a visão mais ampla do seu cockpit. E essa pessoal é a motorização do novo Sentra. Continua o motor 2.0 aspirado. Motor de quatro cilindros. 16 válvulas. E esse motor é apenas a gasolina. Não é flex. Ele rende até 151 cavalos. E 20 quilos de torque. A transmissão é uma automática CVT. Que simula oito marchas. E zero assinacos. Apenas 9.4 segundos. Um motor bem confiável e robusto. Do novo Sentra. Já conta também com manta acústica. Mas para segurar o capô. É na varetinha aqui bem simples ainda. E esse pessoal é o consumo. Ganhou B na categoria. E C no geral. Sua média é de 11 na cidade. E até 13.9 na estrada. Lembrando. Esse motor é apenas a gasolina. Tem bom consumo aí para o motor. Não flex. Então esse pessoal é o novo Sentra 2025. Na versão de entrada Advance. Ele ganhou novo visual. E também pacoteadas de série bem completo. Falando sobre seu preço. Essa versão de entrada parte de R$ 156.390. É um preço bem agressivo. Mais baixo do que um Corolla XEI. E traz muitos itens de conforto e segurança. Além de design muito atraente. É uma boa opção em relação ao Corolla XEI. E aí pessoal. O que acharam? Vale a pena? Comenta a sua opinião. E vou ficando por aqui. Se curte, deixa o like. Inscreva-se. Ative as notificações. E até a próxima. Valeu!